Oi meninas, mais um vídeo para o canal, eu venho com um vídeo muito, 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 muito emocionante para mim, tá? Eu não tenho nem palavras para agradecer a essa pessoa, eu já agradeci muito, 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 ela sabe, tá? Ai, desculpa o que eu estava comendo. Hoje é dia 7 de janeiro, janeiro, quem me dera, 7 de fevereiro, falta uma semana para a festinha da Helena, tá? E eu recebi esse mimo, muito lindo, eu não sei, eu não sei o que tem aqui ainda, eu sei que são caixinhas de papelaria, mas eu não sei os modelos, eu não sei nada, ela não quis mandar foto nenhuma. Aí eu recebi essa caixa de muito amor da minha amiga Fran, Franciele do canal, tá? Ela tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Ela é uma pessoa maravilhosa, um ser iluminado. Eu conheci ela porque eu estava atrás de vídeos de inspiração para o tema brinquedos, que o festinho do Davi foi do tema de brinquedos, sendo que para menino, então eu conheci ela desse jeito. E hoje a gente se fala horrores, trocando ideias, inspirações, sabe? Eu participei do aniversário da Francine também, mandei algumas coisinhas para ela e ela me mandou essas caixinhas aqui. Eu cheguei do correio agora, olha, estou aqui toda destruída, mas cheguei do correio agora. Aí eu falei, Fran, eu vou gravar abrindo a caixinha e para você ver a minha reação de felicidade, porque eu já estou empolgada, gente. Então está aqui, eu vou estar abrindo aqui agora com vocês, tá? É uma caixinha... Ai, eu nem sei o que falar. Primeira vez que eu recebo alguma coisa, assim, para o aniversário da Helena, sabe? Mas que isso não... como é que se fala? Ai, eu estou até sem palavras, meninas, para descrever. Sem palavras total. Meu Deus, Fran, embalou isso muito bem embalado, hein? Aqui, Fran, enchei a cartinha. Ai, eu estou tão feliz. Ai, essa garota era... Ah, não acredito que ela mandou o meu presente do aniversário da Francine, gente. Ai, que emoção. Ai, essa garota é terrível. Olha, eu estou ficando até com os olhos amarejados. Eu pensei que era brincadeira que ela falou que ia mandar para mim. Ai, a cartinha, gente. Olha a cartinha que ela me mandou. Depois eu vou ler. Porque se eu ler aqui agora, eu vou chorar. Ai. Ai, meninas, olha que me veio lá da festinha da Francine. Olha que lindo. Perfeito. Esse aqui foi o personalizado que ela fez que eu mais amei. E eu falei assim, ai, bem que eu queria. Você podia mandar para mim. E ela mandou, gente. Olha que lindo. Ai, Fran, lindo. Olha isso. E agora eu tenho um pedacinho da festinha dela. Bom, meninas. Vou continuar mostrando as coisas que eu recebi. Desculpa que tacou a roupa. É porque ontem minha memória acabou. Hoje já é dia 8 de fevereiro. Minha memória acabou para mim estar terminando de mostrar as coisas que eu recebi da minha amiga Pram, maravilhosa. Como eu disse, ela tem canal aqui no YouTube. Vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E eu só tenho a agradecer a ela. Estou mensalmente feliz. E ela tem me mandado um pedacinho dela para a festa da minha Helena. Tá, menina? Estou botando aqui para vocês. Aí, eu não sei se chegou a mostrar, mas ela me mandou esse pedacinho da festa da Francine. Que foi o personalizado que eu mais amei, assim, que ela fez. Ela mandou para mim, gente, esse cofre. Ele é um cofre, tá? E vai ficar aqui no meu cantinho de decoração. Ela mandou para mim também um copo do aniversário da Francine. Sendo que a Helena já usou. Está lá na frente com a minha mãe. Ela me mandou essa pacote aqui de estrais, tá? Que ela vai me estar personalizando as caixinhas que ela me mandou. Me mandou também esse aqui de estrais também. Para mim estar personalizando. Tudo isso aqui que ela me mandou, ela me está personalizando as caixinhas. Ela me mandou cortador de massinha. Que eu já vou embutir aqui nas lembrancinhas das crianças, na mochilinha, tá? Vou ver se eu compro massinha. Me mandou a minha cartinha linda que está aqui. Que eu já li, já agradeci a ela. A cartinha que ela me mandou, meninas. Eu já li, já falei com ela pelo WhatsApp e agradeci muito. Falei, olha gente, que eu até chorei. Eu sou muito sentimental. Muito, muito, muito. Ela me mandou essas estrelinhas aqui com fotinho da Helena, minha, do meu marido. Me mandou também. Ai gente, olha que linda. Essa estrelinha de pendurar na árvore. Ela me mandou foto da Helena. Foto aqui do meu marido no aniversário da Helena. Me mandou essas fotos aqui pra me estar trocando, caso eu queira, sabe? Como eu já desmontei a minha árvore, eu vou estar botando no cantinho da Helena mais pra frente. Ou então bota até aqui na minha mesa mesmo. Me mandou essas florzinhas. Essas florzinhas. Essas florzinhas assim de erva. Me estar visualizando também as caixinhas, tá? Me mandou essas tagzinhas de metal pra me estar colocando também nas caixinhas. Ela sabe que aqui eu tenho muita dificuldade de achar e ela me mandou. Me mandou também nomezinho da Helena em nome Cote. Tem bastante aqui, meninas. Se eu não usar tudo, não tem problema porque... Se aqui é só o nome dela, não tem nada do tema. Então eu posso usar em outras festinhas, posso usar em qualquer coisa, tá? E isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. E aqui, meninas, ela me mandou essas... Aqui dentro tem dois modelinhos de caixinha. Aqui também tem mais dois. Aqui também tem mais dois. Aqui tem um. E aqui tem mais dois. Tá? Ela me mandou também essa peça, essa esferulazinha pra me estar colocando nas caixinhas. Aqui tem os porta-biz que ela me mandou também. Tenho essas tags aqui que ela me mandou. Vou colocar em pirulito. E mais essas daqui, ó. Com o H da Helena, tá, meninas? E ontem, quando cheguei, eu já montei uma de cada pra estar mostrando pra vocês. Foi trabalhoso, mas deu certo. Aí estão todas aqui, ó. Que eu montei uma por uma, meninas, tá? Vou até chegar pra perto aqui pra mostrar as detalhes da caixa pra vocês. Ainda falta eu personalizar, como ela disse. E como eu disse, ela me mandou algumas coisinhas pra estar acrescentando nas caixinhas, tá? Olha, vou começar por essa bolsinha. Olha, meninas, que lindeza essa bolsinha de papel. Eu não sei a quantidade que eu tenho, mas tudo aqui tem entre 4 e 3 unidades, tá, bom, meninas? Eu não cheguei pra contar. Eu só tirei uma de cada e montei. Aí eu tenho... Algumas eu sei, outras eu não lembro. Aí eu tenho essa bolsinha que linda, que também representa também o chá de bonecas, a... É... Brinquedos, essas coisas, tá? Tenho essa bolsinha. Tenho a caixa vestido, tá? A caixinha vestidinho, que representa também, tá? Essa daqui também não lembra quantas unidades eu tenho. Acho que tem 4 de cada, eu acho. Ela me mandou a caixa penteadeira, meninas, olha que lindeza. Olha o detalhe aqui de maquiagem. Olha o detalhe aqui do nome da Helena. Ainda falta eu botar as pérolazinhas assim pra ser o puxador da gaveta, tá? E essa também tem 4 unidades, eu acho. Me mandou o porta-biz, tá? O porta-biz. Que eu acho que tem 6 unidades, não me recordo. Ela me mandou, meninas, essa maletinha aqui, essa maletinha com alcinha, caixa travesseiro, né? Com esses apliques, ó. Tudo encamadinha, tudo em 3D. Essa tagzinha aqui com a Helena há 2 anos. E ela me deu a sugestão de botar um laço aqui. E eu vou pôr o laço ainda também. Olha essa perfeição, meninas, olha isso. Vê se eu tenho certeza de apaixonar. Essa aqui é a caixa casinha, uma caixa mil, que tá, meninas? Olha, tudo encamadinha 3D, ó. Tudo em 3D. Maravilhosa. Essa daqui tem 4 unidades também, tá? Aí ela falou pra mim tá colocando um lacinho na casinha. Aí eu vou tá colocando. Essa daqui também, ó, meninas, é a perfeição. Ó, a janelinha 3D, a portinha, a tag. Olha, 3 telhado. Olha que perfeição. Essa aqui também tem 4 unidades. Tem a caixa pirâmide, que ela também mandou botar um laço aqui pro chatão e a tag. Essa aqui eu tenho também 4 unidades. É perfeito, ó. Tudo encamada. Olha, ela me mandou essa cadeirinha. Olha, meninas, perfeição. Essa cadeirinha. Essa aqui eu tenho 4 unidades. Isso aqui é pra me representar algum cenário, sabe? Essa aqui eu tenho 4. Olha que detalhe, menina. Olha, encamadinha, tudo perfeito. Aqui, meninas, vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Que é uma caixinha. Ih, colou-se. É uma caixinha. Eu acabei colando. Mas é uma caixinha. Não vai dar pra botar doce. E por último, que é o meu xodó, mas não menos importante, é a caixa guarda-roupa. Meninas, olha isso. Olha o tamanho disso. Olha esse detalhe. Olha isso, Jesus. Olha, tudo encamada. Olha que detalhe é esse. Aí abre aqui, ó. Pra botar doce. Ó. Aqui, coloca doce aqui dentro. Essa daqui. E a caminha. Eu tenho 4. Só tenho 1 unidade de cada, tá? Que eu vou tá representando o cenáriozinho lá na mesa. Ó. Então, é isso, meninas. Que a Fran me mandou. Com muito amor e carinho. Eu sei do... De todo o processo que foi pra ela tá me mandando essas coisas, tá? De todo o carinho. De todo o empenho dela, tá? E eu só tenho a agradecer a ela. Fran, muito obrigada. Já te agradeci pelo WhatsApp. Tô te agradecendo aqui em vídeo, tá? Pra deixar aqui registrado esse meu... Minha gratidão. Então, a única palavra que eu tenho mesmo é só gratidão mesmo, tá? Muito obrigada por você tá deixando a festinha da minha filha mais linda. E saber que por mais que você não esteja aqui, vai ter um pedacinho seu lá no aniversário da Helena. Isso é muito gratificante pra mim, tá bom? Então, é isso, menina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse aqui é um vlog. É um vlog? Não. Não sei. Não, é um vlog, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dos mimos que eu ganhei da Fran, tá, menina? Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.